Por incrível que pareça, muita gente no Brasil só conhece cavalos e carruagens pelo parque de diversão. Aqui no Vale do Conchágua, no Chile, a cidade de Santa Cruz realiza uma tradicional corrida de carruagens que nos faz voltar no tempo. São carruagens de todos os tamanhos e modelos, e você realmente se sente dentro de um conto de fadas com reis, príncipes e princesas. Ou então em um filme de faroeste com direito a diligências e até cenas de perseguição. Dentro da competição, existe uma prova de campo onde as carruagens têm que percorrer 12 quilômetros em 60 minutos. Se elas percorrem mais tempo ou menos tempo, elas perdem pontos. E o circuito é feito dentro das vinhas com vários obstáculos naturais, como esse daqui. É, foi isso mesmo que você ouviu. Vinhas com parreiras e cachos e cachos de uva. Vamos pegar um pouquinho de uma uva escondida aqui, que não pode fazer isso. Hum, nossa, são doces. É, pensando bem, eu acho que algumas uvas não vão fazer falta a ninguém. Agora voltando a nossa corrida. É o quarto campeonato internacional de coches que fazemos. Há coches históricos e há coches restaurados históricos e há coches também em imitação a coches antigos que se fazem nessa época. A ideia é, são nossas tradições. Nossos avós, nossos avós, nossos avós se moviam em carruagens no tempo da colônia. E nós queremos rescatar toda essa tradição com os carruagens antigos. Há coches que vêm de 1870, há coches de 1900, há coches de 1920 também. Há muitos coches diferentes. Mas o importante é saber que Chile tem muitos, muitos coches desse tipo. A diferença de que outros países, este parece que foi um país onde chegaram muitos desses coches. E o fato de ter uma pessoa como o Max aqui, que os está restaurando, que os está reciclando, é possível usá-los e poder tê-los aqui, todos os que você viu. Na verdade, a corrida só existe devido à presença de Max Bangert, um profissional alemão que há 17 anos se dedica à restauração de carruagens na América Latina. Naquela época, aqui na América Latina, não havia fabricantes de carruagens. E a gente precisava de carruagens, ou meio de transporte. E naquela época, tudo se trazia de Europa. Então, depois, começaram a fabricar carruagens aqui na América Latina, onde se trajeron os ferrajes, ou seja, os eixos, tudo o que é a parte de ferro, digamos, de carruagens que se trajeron aqui, neste caso, a Chile, a Argentina, o Brasil, também houve fabricantes de carruagens, que começaram a ensamblar os carruagens para o mercado nacional do respectivo país. O mais interessante na história é que muitas empresas que fabricam carros hoje em dia começaram fazendo carruagens. Os primeiros carruagens foram fabricados por a Peugeot, a Mercedes também tinha carruagens, a Bugatti também tinha carruagens, a John Deere também tinha carruagens. Hoje em dia, nos países, você pode ver nos museus, pode encontrar esses carruagens também. E daí foi evolucionando porque foi morrendo o carro e foi industrializando, ou seja, chegou o automóvil. Dentro da categoria de carruagens, existia até uma esportiva, criada somente para a caça de animais. Era quase um safári. Os animais que viviam na Europa, ou seja, não para ir a caçar animais tropicales, digamos. Não era na África, e não se usavam estes carruagens para ir a caçar na África, digamos. Mesmo com os elegantes trajes de época, ou as típicas vestes de coasso, o contraste entre o passado e o futuro sempre está presente. E é o que faz o evento ser totalmente único e original. Tchau! 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 Tchau!